Certeza que você já teve aquele problema de entrar no seu Instagram e falar assim Ai meu Deus, e agora? O que eu vou postar? Eu não sei o que eu vou postar. As minhas ideias eu já postei ela ontem ou antes de ontem ou na semana passada. E aí bate aquele desespero, né? Mas será que o que eu vou fazer? Se eu for fazer algo vai ficar muito repetitivo? Eu não sei o que eu tenho que postar. Muitas vezes isso acontece pela sua falta de linha editorial. Mas se você tem uma linha editorial e esse não é o seu problema e está longe de ser, esse é um vídeo para você. É um vídeo onde eu vou te dar várias formas de buscar por ideias. Muitas vezes o conteúdo dele já está aqui. Ou ele está muito perto de ser executado, só que ele não foi executado porque você ainda não conseguiu completar ele. Às vezes você até sabe o que tem que fazer, só que você não sabe como fazer. E muitas vezes te falta, né, uma aquela ajuda. E é por isso que esse vídeo nasceu. Com o intuito de te dar ideias, te dar ferramentas, ferramentas práticas para que você possa utilizá-las. E ficar a sua produção de conteúdo vai ficar tão fácil. Tão fácil. Que produzir conteúdo para o seu Instagram vai ser moleza. Vem comigo. Mas antes que a gente possa começar aquela coisa, o padrão do YouTube, né? Se inscreva no canal para que você receba mais vídeos assim como esse. Para que você possa, cada vez mais, melhorar o seu Instagram. Esse é o meu objetivo com esse canal do YouTube. Esse canal do YouTube serve para fazer você melhorar no seu Instagram. Então se inscreve aqui e não vai perder, não deixa, não deixa você perder nenhum tipo de conteúdo mais postado aqui. Todos os conteúdos vão te ajudar a melhorar o seu perfil. A primeira forma de buscar ideias é nos seus concorrentes. Os seus concorrentes produzem conteúdos todos os dias. E esses seus concorrentes estão trabalhando por você 24 horas. Agora é o seguinte. Você vai colocar o seu concorrente para trabalhar para você. O seu concorrente, ele está trabalhando para você de graça. Todo santo dia. E é por isso que você vai entrar de tempos em tempos nas redes dos seus concorrentes. E vai entender, tá? Quais são as linhas de raciocínio e os tipos de conteúdo que eles estão fazendo. O que eles estão colocando ali? Conteúdos em carrossel, conteúdos em reels. Como que estão sendo esses conteúdos? Estão ensinando algo? Como estão ensinando? Qual a forma eles estão utilizando para passar aquele conteúdo? E do que se trata aquele conteúdo? É um conteúdo que foi uma história? É um conteúdo que foi um passo a passo? É um conteúdo que foi uma lista? Olhe para esses conteúdos a fim de retirar ideias de lá. Não é para você copiar seu concorrente. Isso vai ficar feio. É só para você olhar para o que eles estão produzindo. Entender o que realmente está funcionando. E trazer isso como uma ideia para que você possa, né? Colocar em prática algum tipo de conteúdo que você já tenha. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, às vezes eu fui lá e vi o meu concorrente e ele tinha postado três formas de crescer no Instagram. Aí eu falei, nossa, legal. Olha só, três formas de crescer no Instagram. Então eu vou fazer aqui um conteúdo. A melhor forma para você crescer o seu perfil dentro do Instagram. Esse é o conteúdo. Eu não vou dar três dicas e nem vou usar nenhuma daquelas três que ele colocou. Eu vou colocar uma só e essa uma só é uma que eu tenho muita profundidade sobre ela. Ou é uma que eu conheço muito. Você já entendeu por que aquela postagem foi boa. Porque em tese ele trouxe uma forma de crescimento. Estou dando um exemplo aqui da minha área. Mas olhe para a sua área e veja como isso pode ser utilizado ao seu favor. Olhe para o seu concorrente e tente instruir, né? Ou tente extrair. Extrair é a palavra certa. Extrair conteúdos dos conteúdos dos seus concorrentes. Segunda forma. Experiências pessoais. As suas experiências, elas podem te dar várias ideias de conteúdo. Exemplo. Às vezes você fez uma viagem para fora. E você que é, de repente, da confeitaria. Você viajou para a França. Ou você viajou para a Itália. Ou você viajou para a Inglaterra. E você teve várias ideias, né? Várias experiências a partir dessas viagens. Ou para palestras que você foi. Encontros que você foi. As coisas que você vivenciou podem ser utilizadas para criar conteúdo. Exemplo. Vamos supor que eu fosse uma pessoa, né? Fitness. Como o nosso amigo aqui, Marcinho. Que sempre vai todos os dias para a academia. Todo santo dia. Você não tem noção. O cara, ele é dedicado. Todo dia. Não é todo dia qualquer todo dia. É sexta, sábado, domingo. Quem vai amanhã na sexta é muito forte. O cara é forte mesmo. E olha só. Ele poderia fazer um post. Exemplo. O que eu aprendi indo todos os dias do ano para a academia. Sem nenhuma falha. Vamos supor que ele teria ido. Vamos supor que ele tenha ido, né? Todos esses dias sem nenhuma falha. Ele deve ter várias conclusões sobre isso. Tipo, poderia ser assim. Depois de tanto tempo, você começa a bater uma desmotivação. Por quê? Você consegue ver menos resultado agora. Quando você já se torna muito forte, obviamente, né? Você vai tendo resultados mais difíceis de serem percebidos. Porque, afinal de contas, seu corpo já foi muito transformado. Ou você começa a ter outras variáveis. Ele vai saber melhor do que eu. Tem uma outra dica aí para falar, Marcinho? Que você, sei lá, aprendeu em todo esse tempo? Olha só que legal. Marcinho falou que depois de muito tempo indo para a academia, o hábito se tornou uma coisa natural. Uma coisa que, cara, de verdade, eu já fui muitas vezes para a academia. Mas me parece muito louco escutar que vai se tornar uma coisa natural. Mas eu tenho algumas conclusões sobre isso. Tipo, depois que você começa a ir muitas vezes para a academia, isso torna uma parte da sua vida mesmo. Isso começa a se tornar uma coisa tipo... É tipo acordar, sabe? Tipo escovar os dentes. Mas só esse profissional, que é o Marcinho, que vai todos os dias praticamente para a academia e tem esses hábitos. Conseguiria me ensinar algo sobre a experiência que ele teve? Você deve ter várias experiências sobre coisas distintas na sua vida que podem ser levadas como um ensinamento para a sua audiência. Valeu, Marcinho, pela ideia que você deu aqui para a gente. Vamos continuar. Terceiro, comentários e directs. Existem muitos bons comentários sendo feitos nas publicações dos seus concorrentes e nas suas próprias publicações que são perguntas não respondidas. Olhe para os seus comentários. Olhe para os comentários dos seus concorrentes. Tire de lá boas dúvidas dos seguidores dos seus concorrentes ou dos seus próprios seguidores para gerar bons novos conteúdos para a sua audiência. Nos directs também existem muitas dúvidas a serem sanadas. Olhe para o seu direct com atenção e olhe para as dúvidas sempre mais frequentes. Geralmente, as dúvidas mais frequentes, elas geram bons conteúdos mais compartilháveis, mais engajados. Por quê? São dúvidas de uma grande maioria das pessoas. Então, quando você as tira, tem mais pessoas que vão ser ajudadas através daquele conteúdo porque é uma dúvida comum de mais pessoas. Quarto ponto, Pinterest. O Pinterest é uma rede social de fotos que você pode digitar o seu nicho lá e vão aparecer várias, centenas, centenas de ideias de conteúdos feitos por outras pessoas. Lembre-se sempre de utilizar essas ideias apenas como ideias. Não vá pegar esses conteúdos e replicá-los como se eles tivessem sido feitos por você. Isso pode gerar um grande problema, então vale ressaltar isso novamente. A gente também tem o YouTube. O YouTube, igual esse vídeo aqui, esse no caso é um vídeo de marketing de conteúdo, né? Mas outras pessoas da minha mesma área poderiam pegar esse vídeo como uma baita de uma ideia de um novo conteúdo para ser gerado na rede social deles. Então, ideias de conteúdos de YouTube. Vá ver o que seus concorrentes estão fazendo. Vá ver outras pessoas gerando conteúdo acerca de temas parecidos com os seus. Muitas vezes, pessoal, a gente já tem boas ideias de conteúdo na nossa cabeça só que a gente ainda não conseguiu transmiti-las. Então, se você olha para o conteúdo de um concorrente, você consegue ter boas ideias de conteúdo porque, afinal de contas, o conteúdo já estava na sua cabeça. Você só não tinha ainda conseguido transmiti-lo para o mundo. Uma outra ideia são livros. Existem bons livros, tá? Que você nem precisa ler tudo o livro. Você pode simplesmente abrir o sumário, ver quais são os tópicos, né? E desses tópicos você, com certeza, já tiraria bons novos conteúdos para colocar na sua rede social. Essa ideia valeu o seu like, hein? Se essa ideia valeu o seu like, deixa uma curtida aí no vídeo porque isso ajuda o canal a continuar crescendo e alcançando pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. Agora, você pode escutar podcasts ou você pode até mesmo entrar numa plataforma que chama Answer the Public. O nome está aqui na tela, é um nome mais difícil, mas você pode entrar. Você tem três pesquisas gratuitas. Você vai editar seu nicho e ele vai dar uma... É como se fosse uma roda, assim, de ideias para você gerar de conteúdo dentro do seu Instagram ou das suas redes sociais. Também tem um outro que eu particularmente gosto muito, que é o pt.cora. Esse site, ele tem várias ideias de bons conteúdos que se você editar também o seu nicho, né? Ou uma palavra-chave e você entrar lá em perguntas, você com certeza vai ter excelentes ideias de conteúdo também. Bom, você só vai ficar sem conteúdo a partir de agora se você quiser. Para você não ficar mais sem ideias de conteúdo, salva esse vídeo em alguma pasta ou pega o link dele, guarda em algum lugar, porque sempre que bater aquele desespero, você sabe onde você precisa vir novamente. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Se você gostou, dê sua curtida. Ela me ajuda a entender se o vídeo foi relevante para você. Se você gostou também, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau!